Oi, meu nome é Aline da Lizarca de Mosaicos e hoje eu estou aqui para desejar um Feliz Natal para você e toda a sua família, que as bênçãos de Jesus ilumine o seu lar e enche o seu coração com muito amor, alegria, harmonia e que você possa transmitir o amor divino que existe dentro de cada um de nós, para todas as pessoas que você tiver oportunidade. Um Feliz e Abençoado Natal para você!